Sabe por que é que houve esta reação dos militares apoiando o Bolsonaro e tal? Porque, no fundo, do ponto de vista político, nós ainda estamos vivendo ao revanchismo deles contra nós, por nós termos reclamado por termos morrido na ditadura militar. Na verdade, eles não querem abrir os processos, eles não querem aceitar que eles agiram inconstitucionalmente na guerrilha da Araguaia e durante todo o período. Por isso que eles ainda têm apreço pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro significa, ainda, 50 anos depois, ele significa ainda a possibilidade de esconder pessoas. porque vocês pensam que as pessoas morreram, elas não morreram. Essas pessoas que estão aí hoje no comando, muitas delas eram jovens e atuaram, atuaram lá. Então, veja, é complicado isso, porque muita gente pensa assim, veja como, o que a Damares fez? Ela anulou vários processos de pessoas que tinham indenização. Por que ela anulou? Por causa do dinheiro? Não, ela anulou por quê? Porque ela quer calar. Ela quer calar. Porque, uma vez que você é indenizado, o crime se configura e o criminoso se configura. Então, tem dois problemas aí. Um é o indivíduo, que pode estar vivo, e a família dele pode estar viva, e ele não quer, de maneira nenhuma, ser considerado alguém que participou da guerra suja. Outro é o próprio exército, que não quer assumir, que rasgou a Constituição e depois rasgou a Constituição que eles fizeram. Porque a Constituição que eles fizeram não permitia que eles torturassem dentro do quartel. Eles rasgaram a Constituição que eles fizeram. Eles impuseram uma Constituição, eles não gostaram de meter um AI-5, e depois eles não gostaram e torturaram, quebrando todas as regras. E agora eles fingem que não aconteceram nada.